Fala meus queridos, e aí como vocês estão? Eu sou o Hades, estamos aqui de volta para mais um vídeo, hoje é sexta-feira, e como vocês já sabem de praça, sexta-feira é um vídeozinho de joguinhos grátis, né? Sexta-feira também é dia de capítulo de One Piece, embora acho que essa semana não vai ter, e episódio de Jutsu Kaisen, como vocês bem sabem. E essa semana nós estamos fazendo dois vídeos de jogos grátis, porque, pelas circunstâncias, nós tivemos aquele anúncio bombástico da Sony lá, com o Horizon Zero Dawn e outros jogos pro Play que vai vir de graça, Se você não assistiu, vê aí os últimos vídeos do canal, tá ali, pra você ver quais jogos vão vir no Playstation, eu não vou repetir agora aqui, talvez mais pra frente, quando eles forem chegando, a gente vai relembrando a galera. E agora vamos ter alguns jogos grátis que estão aí na semana, um pouco mais ok, mas tem joguinhos até que podem ser interessantes. Então antes de começar o vídeo, já sabem, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal pra ajudar a nós, puxa um boquinho, senta aqui do lado e vem comigo. Bem, nós temos um jogo na Steam que vai ficar 0800, que é o jogo Middle. Ele ainda não está, mas eu vou deixar o link na descrição pra vocês deixarem salvo, porque os desenvolvedores tiveram um probleminha no newsletter deles, né? Porque você tinha que assinar o newsletter pra você receber ali no seu e-mail a chave do jogo, só que eles tiveram um probleminha de spam, tá lá no site deles inscritos, e eles vão liberar em breve. Então, pode ser que libere já essa semana, então se vocês quiserem já acessar, deixar o site guardado e tentar lembrar pra depois de amanhã. Se caso semana que vem ele ainda estiver disponível, eu tento relembrar de novo no vídeo, tá? Mas vai ficar 0800, é um jogo que é uns 10 reais na Steam, então, né? O joguinho 0800, 10 reais você usa pra comprar outra coisa, provavelmente, né? E o The Middle, ele é um jogo de MMO, mais ou menos com uma espécie de, talvez, não sei se seria chamado de rede social, Mas é um jogo que você tem uma, tipo, um cenário, tipo uma floresta, um cenário de vida animal mesmo, e você escolhe um bonequinho, um animal diferente, você pode ir desbloqueando, e você pode andar, passear, usar formas ali, tipo rugidos, essas coisas, pra encontrar outros animais, que obviamente são outras pessoas, e aí você pode passear, andar e ficar trocando de bichinho. É um jogo legal, principalmente pra, eu acho que é um jogo mais infantil, pelo menos o meu filho gosta muito de jogar esses joguinhos no Roblox, de você ser o animal e ficar andando lá pela savana, então, é um jogo bem friendlyzão, assim, mas pode ser interessante, talvez, pra todo tipo de público que quiser testar, então, esse é o jogo que vai ficar de graça na Steam, mas que você precisa esperar um pouquinho, acessar o site e ver lá se já liberaram, beleza? Outro jogo muito bonito aí, que chegou de graça na Steam, é o Tadpole Tales, um jogo que tá recebendo ótimas verificações dos usuários também, um jogo desenhado à mão, então, ele tem gráficos e animações muito bonitas, né, quem já sabe aí, jogo Cuphead, sabe como que são bonitos esses jogos desenhados à mão, e aqui a gente vai passando, né, pelo cenário, uma forma de run, e você vai atirando com o personagem, e vai ter, obviamente, vários obstáculos, inimigos na tela, que você vai enfrentando, é um jogo muito bem feito, muito bonitinho, e realmente vale a pena, ainda mais 0800, é um dos joguinhos bem legais aqui dessa lista, inclusive. Agora, indo pro Indy Gala, onde dá vários jogos que são pagos na Steam, eles dão de graça ali pra você pegar, só que você recebe fora da Steam, né, e temos dois joguinhos aí, legaizinhos até, que estão 0800, o primeiro é o Mushroom Cats 2, o primeiro jogo, inclusive, ele tá gratuito na Steam, se quiser conhecer, e depois jogar o 2, pode ser interessante. Ele é um joguinho que tem um design bem cartunzinho, bem bonito até, de fato, o design, só que ele é um jogo um pouco também mais infantil, né, só que a galera gosta dele, pelo fato de que ele é fácil de conseguir conquistas na Steam, pra quem gosta de conquistas, e é um jogo com uma arte muito bonita, é toda coloridinha, assim, e você vai explorando o cenário, e vai interagindo em forma de point and click, né, com os objetos e coisas do cenário, e resolvendo pequenos quebra-cabeças ali, né, e vai desbloqueando os próximos fases, os próximos levels, então, é um jogo aí que está 0800 também, tem boas análises na Steam, inclusive. Agora, um jogo com matemática um pouco mais madura, é o Little Kite, esse jogo, ele conta a história de uma família, de um pai que faleceu, e você tem a mãe e o garoto, e a mãe se casou novamente, é um jogo também de point and click, e aqui você vai passar por todo o drama familiar deles, parece um tema bem pesado, eu não joguei esse jogo, tá, um drama todo familiar deles, tipo, de problemas graves mesmo, domesticamente falando, é um jogo que parece ser bem pesado, pelo que eu vi aqui, e pra quem curte uma história mais dramática, assim, mais intensa, então, pode ser interessante, mesclando uma gameplay bem simples, porque ele é de point and click. E indo pro último, aqui, da Steam, antes da gente ir para a Epic Games, temos o Vinifacian, ele é um jogo de exploração, e de terror de sobrevivência, e o objetivo desse jogo, é você achar a sua avó, e escapar da floresta de la muerte, a floresta da morte, isso mesmo, e obviamente, na floresta, não vai ser, né, passeiozinho, coisinha fofa, vai ter coisinha na floresta, querendo pegar teu brioco, então, tome cuidado, pra quem curte esses jogos de gênero aí, que lembra um pouquinho, tipo, aquela visão de Slender, né, aquela floresta de Slender, você não tem nada pra se defender, você só tem que andar e tomar cuidado, tem também mecânicas de stealth, inclusive, tem uma atmosfera bem interessante o jogo também, e então, 0800 aí, pra vocês, pode ser um jogo bem pomposo, pra galera que curte gênero de terror. Agora indo aqui pra Epic Games, nós temos o jogo que está 0800 até quinta-feira, The Fall, um jogo que inclusive me lembrou bastante o Limbo, pelo seu gênero artístico, aquele gênero que é basicamente a sombra do personagem, mas aqui a gente tem um esquema mais futurístico no jogo, Na verdade, quem a gente controla nesse jogo não é o personagem, e sim a armadura do personagem, que o personagem que está dentro da armadura, na verdade, está desacordado. Então é o objetivo da sua armadura, que é uma espécie de inteligência artificial, né, conseguir sair daquele lugar, conseguir resolver os problemas, pra poder manter a pessoa que está dentro viva, essa é a função dela. E no jogo, então, você vai passar por diversos cenários, resoluções de puzzles, inimigos, que você vai ter que solucionar, e andar o seu caminho, de acordo aí com a história do jogo. A história, inclusive, recebeu até prêmios de melhores histórias do ano, no ano que ele lançou, em algumas revistas, então o jogo tem uma história bem interessante, e que pode ser bem profunda, aí pra muita gente que joga ele. Então é o jogo que está 0800 essa semana, um jogo bem legal. E na semana que vem, né, a partir do dia 25 de março, quinta-feira, uma hora da tarde, vai trocar pro próximo jogo da semana, que é o Creature in the Well. E aqui, temos um jogo que mescla hack and slash com pinball. Pois é, é uma mecânica bem diferente, mas que até funciona muito bem. Aqui a gente vai entrar no local, na montanha, né, e que a gente precisa resolver o problema climático que está ocorrendo no planeta, como tempestade de areia. E aí você vai resolver uma série de puzzles, além de ter um inimigo bem poderoso, por trás de tudo ali acontecendo, e ele vai mesclar justamente isso, você vai usar o personagem pra atacar, por exemplo, as bolinhas no cenário, e essas bolinhas vão fazendo aquele efeito bem pinball mesmo, que vai servir pra você passar e resolver, ali, alguns quebras-cabeças, pra você ir avançando nos cenários do jogo. É um jogo bem diferentão, eu achei bem legal essa mescla, e ela funciona de uma boa forma também, foi bem feitinho pros desenvolvedores, e é esse que entra semana que vem aí, 0800 na Epic Games. E pra finalizarmos, por último, nós temos um fim de semana gratuito 0800 de Rainbow Six Siege. Em todas as plataformas, PC, Xbox, PS4, PS5, Series X, todas as plataformas vão receber esse fim de semana gratuito. É o jogo completo, né, então dá pra você jogar durante esse período, ele vai até segunda-feira, então dá pra você brincar bastante, chamar amigos. Rainbow Six é um jogo que eu nunca me acostumei a jogar, mas a galera elogia ele bastante, sabe? Ele recebe, ele é bem competitivo, na verdade, recebe bastante atenção aí do jogador, os jogadores são bem fanáticos por ele. É um jogo bem mais lento, né, e foi por isso que eu fiquei mal, não me acostumei muito com ele. O cenário, tipo, se destrói muito fácil, você consegue derrotar o inimigo muito fácil, então é um jogo que é muito estratégico, não só você entrar num mapa igual um CS e meter o dedo no clique do mouse, não. É um jogo muito mais estratégico, qualquer rim, você simplesmente falece muito fácil. Então, é um jogo que você tem objetivos a concluir, e que se você der algum deslize, se você não for cauteloso o bastante, pode ser o suficiente pra te ferrar muito. É um jogo que vira e mexe, a Ubisoft deixa de graça aí, eu acho que é no passado aí, faz muito tempo, ficou também, e agora está novamente, 0800, pra quem ainda não testou, ou jogou naquela época, só joga em período grátis, tem muita gente que faz isso, não vejo problema, né? A chance é agora aí, de você jogar, testar e chamar amigos, pro Rainbow Six Siege, qualquer plataforma jogável. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, dessa semana gratuita, não foi uma semana gigantemente forte, mas tem alguns títulos, ok, né? E é isso, um grande beijo, um grande abraço, eu fico por aqui, beijo no popô, é nóis, e fui!